Olá estudantes do sexto ano, tudo bem? Espero que sim, sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa e estamos aqui para mais uma aula. E vejam aí, o tema da nossa aula de hoje é a estrutura da narrativa, marcadores de tempo, lugar e caracterização dos personagens. Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós estudamos os elementos que constituem os gêneros narrativos, distinguindo autor, narrador, personagem, narrador, observador, vozes do narrador e vozes dos personagens. E aí ficou, para vocês lerem esse conto do escritor Eduardo Galeano, o nascimento, onde vocês iam responder o seguinte, identificar no conto. O espaço, a gente viu que o espaço que acontece aí a história, a narrativa, é um hospital público do Rio de Janeiro. O tempo é um tempo no passado, mas é indeterminado, a gente não sabe exatamente quando. Os personagens é o médico de plantão, Juan Bedouin e duas pessoas recém-nascidas. O narrador é um narrador observador, conta apenas o que vê, ou seja, é uma narrativa em terceira pessoa. Ok, pessoal? E aí, olha, o conflito, a existência de apenas um respirador e a escolha do médico por quem vivia. O clímax, não havia tempo para nada. As meninas estavam nas últimas, já indo embora deste mundo. E o desfecho foi aí a escolha do médico quando ele diz, o médico fechou os olhos, uma foi condenada a morrer e a outra condenada a viver. Ok, pessoal? Qualquer semelhança com o que vivemos aí na pandemia não é mera coincidência. Os objetivos da aula, pessoal, de hoje, refletir sobre alguns aspectos da estrutura da narrativa, marcadores de tempo e lugar, sequência e articulação entre os acontecimentos. Trabalhar algumas estratégias de leitura, tais como localização, reconstrução e inferência de informações. Ok? Conto ou não conto? Abel Sidney, eu nem te conto. Conta, vai, conta, está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim, tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e a minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar. Já disse. O segredo não era nada sério. Coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei dois ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo. Joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida. Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai derrubar a sua... E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela, sabe, o outro segredo é que é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse, repentinamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho, até recomeçar. Observe aí uma coisa, naquela tarde, só no dia seguinte, sabe? O outro segredo é mais sério do que o primeiro. Observem que esses traços aí, que essas partes grafadas que apareceram aí, elas se referem aí à questão do tempo, naquela tarde, no dia seguinte. Veja que indica aí a marcação de tempo. São marcadores temporais. Disse, repentinamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Olha só, a cozinha aí, não é? É um temporário de lugar, está indicando aí o lugar. Ok, pessoal? Depois de retornar, veja que aí uma indicação de tempo. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso, eu estava ontem, tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passamos tantos anos, e passados tantos anos, desculpem, ainda hoje, nós fazemos questão de relembrar este episódio. Olha só, olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa da minha mãe com as outras pessoas. Veja aí também uma indicação de lugar, né, pessoal? E eu gosto muito dela. Veja que aí ela está se referindo à prima, ok? Essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Veja que aí ela está se referindo à prima, mas de um modo indireto, para a prima saber que ela sabia que ela tinha tentado contar o segredo para a mãe, ok? Observam, essa pessoa, e passados tantos anos, hoje, veja que isso foi um fato que aconteceu na infância das personagens, e depois de adulta, nos dias atuais, hoje, elas estão relembrando, não é? O que deste fato ocorrido quando elas eram crianças, ok? Então, olha só, para contar uma história, o narrador em geral, situar as ações e acontecimentos no tempo e no espaço. Então, são marcadores temporais. Depois de muitos anos, naqueles dias, quando eu era pequena, não é? Porque se ela está se referindo quando eu... nos dias de hoje, mesmo depois de muitos anos, então ela está fazendo... a inferência que nós fazemos, que nós deduzimos a partir da leitura do texto, é que ela está relembrando um período de quando era pequena, ou seja, criança, naquela tarde, só no dia seguinte, hoje, não é? E marcadores espaciais, férias, que aí era no caso, na casa da prima, né? Na casinha do fundo do quintal, e a inferência também que nós podemos fazer na cozinha da casa da tia, que se passa a maior parte da história. Ok, pessoal? E aí, eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Veja que esse dela aí está retomando a avó. Ela também está retomando a avó. Então, isso são elementos, não é, gente? De coerência no texto. São elementos que fazem parte aí da progressão textual, para não repetir, né? Lembrei-me da minha avó, minha avó dizia. Então, isso são elementos, não é? São mecanismos que nós empregamos para não repetir uma palavra várias vezes, né? E, pois, quem conta um conto aumenta um ponto. Em boca fechada não entra mosquito. Lembre que aí também são ditados mais populares, né? Então, era uma vez um homem cuja primeira esposa tinha morrido e que tinha casado novamente com uma mulher muito arrogante. Ela tinha duas filhas que se pareciam em tudo com ela, né? O que esse trecho indica em relação à época em que a história ocorreu? Então, veja que tem aí. Era uma vez, né? A gente não pode dizer qual foi o tempo, porque é indefinido, ok? E aí, nos contos de fadas, é considerado, né? Um texto narrativo. E quais as opções abaixo indicam uma das características desse tipo de texto, né? Contar fatos, acontecimentos ou informar sobre um determinado assunto? Contar fatos e acontecimentos. E aí, a hora do desafio, né? Que histórias poderiam acontecer na cidade em três momentos diferentes? Observem aí as fotos. Que tipo de história? Histórias de amor, história de assombração, uma história de terror, não é? Uma história assustadora. E como o tempo influencia ou modifica o espaço? E como isso contribui para o enredo da narrativa? Então, hoje, nós refletimos sobre os aspectos da estrutura da narrativa, não é? Marcadores temporais de lugar e espaço e etc. Aqui estão as nossas referências. O nosso muito obrigada. Fiquem bem, pessoal. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.